E um exemplo de transparência, como você viu, é a divulgação do faturamento dos estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Esse foi um dos destaques do balanço feito pelo ministro da Agricultura, que falou com exclusividade à NBR. Recebi uma determinação da presidente Dilma. É preciso que o dinheiro chegue para quem precisa. O nosso produtor, o nosso agricultor. 107 bilhões foram disponibilizados no plano de safra. Esses 107 bilhões precisam apontar para o crescimento e desenvolvimento brasileiro, agindo em favor daquele que está na ponta, do nosso agricultor, desse que está sendo o grande responsável pelas riquezas brasileiras. Chegamos com 36 bilhões, pois a presidente diz que temos que chegar com mais. Que desafio maravilhoso. Que coisa importante cuidar do brasileiro tendo comida da mesa. Vai comandar o mundo quem produzir alimentos. E o Brasil vai produzir alimentos. Votar o Código Florestal. Aprovar a legislação. Dar tranquilidade ao nosso produtor. Nós estamos buscando o diálogo. Nós estamos procurando produzir. Nós estamos procurando investir, investir no nosso país. Investindo no nosso povo brasileiro. O agricultor. E você, que tanto precisa do Ministério da Agricultura e do governo brasileiro. Nós temos que abrir mercado. Viabilizar a colocação do produto. As nossas defesas sanitárias, fitossanitárias, são fundamentais. Nós estamos regionalizando a nossa ação administrativa. Para ficarmos mais perto dos estados, dos municípios, do cidadão e do produtor. E com isso, garantirmos mais o nosso produto. Nós estamos gerenciando a Conab, de forma que a Conab fique mais perto do produtor. O recurso público, ele precisa ser tratado com toda a transparência. E o acesso à informação pública permitirá que o cidadão tenha qualquer informação sobre qualquer ação pública a qualquer momento. Com gestão, transparência, gerando eficiência e confiança, nós teremos a agricultura que o Brasil precisa.